Olá, meu nome é Jerusa. Sou estagiária em uma pequena produtora de vídeos. Trabalho sem salário, sem perspectivas de ganhá-lo a curto ou a médio prazo. Mas eu mantenho o foco, a fé e a determinação exigidas pela vida. Mantenho o sorriso no rosto e a gratidão no peito. Sigo em frente motivada e antifrágil, já que a resiliência não é mais interessante ao mercado. Felizmente sou apenas um cartoon digital e não me alimento nem uso transporte urbano. Boa semana para todos vocês!